Música 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 Eu sou safado com a peça Eu galei, ele disse Eu perigo, ele disse que eu Eu amei, eu amei sou mantegue Eu sou safado com a peça Eu, 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 eu Eu sou safado com a peça No gale, no lato, o que você quiser Do meu coração, que você pode te ensinar No seu coração, não me acaliente Soina pitava al, fia da amra mudu, padrassou ismã parane, padrassou ismã parane Soina pitava al, fia da amra mudu, padrassou ismã parane, padrassou ismã parane Soina pitava al, fia da amra mudu, padrassou ismã parane Soina pitava al, fia da amra mudu, padrassou ismã parane Palacina Ele é muito lío Palacina Um tempo Um tempo Um tempo Por que você tenha Afar O que é o que é o que é o que é? Música 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 E aí Não está perca a natal Quando a natal está com o barulho Eu lhe aguaii 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 Eu lhe aguaii